Boa noite, boa noite mesmo de Lepila Fetá. Hoje, neste domingo, 16 de julho de 2023, assistimos a algumas partidas pelo Campeonato Brasileiro Série A. E estou falando diretamente de Minas Gerais, sou jornalista, residente em Minas Gerais, e vamos falar sobre o Galo. Até este momento, só faltam duas partidas importantes da Série A, Internacional versus Palmeiras, e o Atlético do Paraná versus o Bahia. Então, até o momento, o Galo ganhou alguns pontos. Por que ganhou? Ganhou sem jogar. Porque aqueles concorrentes ao título, melhor dizendo, da Série A, perderam pontos. O Fluminense, por exemplo, empatou com o Flamengo. Então, o São Paulo foi o único que avançou. O Fortaleza perdeu para o Cuiabá. Surpreendentemente, perdeu para o Cuiabá dentro do Castelão, lá em Fortaleza. E o Cruzeiro empatou com o Curitiba. Flamengo, Fluminense, São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro, perderam pontos. Porque empatar, pede-se pontos. Então, até este momento, antes de iniciar os jogos que eu falei, Internacional versus Palmeiras e Atlético de Paraná versus Bahia, até este momento, o Galo está ganhando pontos. O Galo está com 20 pontos. Mais do que nunca precisa, venceu o Goiás, para ir para 23 pontos. Então, ele pode pular da 12ª colocação, para a 8ª colocação. Agora, quero dizer aos meus amigos e amigas, que torcem pelo Galo, assim como eu torço pelo Galo, é que vai precisar que o elenco do Galo, que já deve, já está lá em Goiânia, aquele time que foi escalado tem que correr muito. Porque as partidas que eu assisti, este final de semana, os jogadores se dedicaram de corpo e alma, muito coração na ponta da chuteira, em defesa de suas equipes. Quero citar aqui, por exemplo, o jogo Corinthians e América, pela Copa do Brasil. O que o América jogou foi uma enormidade, muita garra. E é o que está faltando ao time do Galo, depois da saída do CUDE. E por que o CUDE saiu? Agora, essa semana, essa semana que terminou, no sábado, nós tomamos conhecimento por que o CUDE saiu. Não precisa você abrir as folhas onde está a safra do Galo, para saber por que que ele saiu. O CUDE estava desempregado e queria descansar. O Galo foi lá e prometeu, inclusive, prometeu uma boa equipe, um bom elenco. E esta semana, o responsável que está terminando de preparar a SAF para ser votada esta semana, que inicia hoje, disse que o Galo só terá 40 milhões de reais por ano para contratações. Então, o CUDE tomou conhecimento que aquilo que havia prometido não poderia ser cumprido. Não sou eu que estou inventando. O senhor e a senhora, se tiverem interesses, procurem conhecer a SAF, que será aprovada esta semana pelo Conselho Deliberativo do Galo. 40 milhões. E aí, vamos estender um pouquinho mais. Eu, por exemplo, um exemplo, eu sou um jogador de futebol, eu sou um Paulinho, 22 anos. Então, eu prometo ao Paulinho que vou fazer de tudo para promovê-lo e ele simplesmente vai jogar em troca de um salário. Então, ele está trabalhando para o Galo e está trabalhando para ele, próprio Paulinho, porque ele continua sendo dono dos seus direitos federativos. E quando chega, a realidade é outra. O time não está jogando? Não existe mais aquela certeza que a promessa será cumprida? Outro exemplo, o Sacha já devia estar desconfiado de que não ia acontecer nada. Ficou andando dentro de campo com a camisa do Galo e hoje é o artilheiro principal do campeonato no Bragantino. E o Ala, será que o Ala estava realmente contundido? Será que o Ala não estava forçando a barra para ir para o Flamengo? E aí, o Ala já estreou? Na sua entrevista foi com muita alegria, muita alegria. Então, nós que torcemos pelo Atlético, devemos ficar com as barbas de molho. Se você não tem ainda barba, meu amigo, deixa crescer, porque a minha já está aqui, porque a minha já está de molho. Então, 40 milhões por ano para contratações, realmente é um negócio incrível. Qual é a mágica que o Rodrigo Caetano vai fazer? Qual é a mágica que os 4 R's vão fazer com 40 milhões? E ainda mais, o senhor lá, que eu não vou citar nem o nome dele, que está preparando a SAF, que está lá criando as cláusulas para a SAF, ele disse que se tiver que enxugar mais a folha de pagamento, vai enxugar, ou seja, mais jogadores vão sair. Então, eu pergunto, será que o Galo terá elenco suficiente, forte para competir? E eu não sei, não sei como nós vamos receber, se porventura o Galo não passar pelo Palmeiras na Libertadores. será um desastre muito grande. Será um momento de velório para a nação alvinegra. Então, meus amigos, vamos torcer para que aconteça algum milagre. vamos torcer para que esteja por trás de tudo isso uma grande notícia, porque o estádio que praticamente foi inaugurado hoje, com o jogo das lendas, não merece um time fraco, não merece fracassos em cima de fracassos, porque é, a partir de hoje, o melhor estádio da América do Sul. Portanto, nós estamos aí preocupados, porque se acontecer amanhã, às oito horas da noite, em Goiânia, contra o Goiás, acontecer mais uma zebra, aí vai ficar muito difícil até chegar o Natal. Boa noite, boa noite mesmo, de Levi Lafretá, jornalista, administrador de empresa, escritor, administrador de empresa, generalmente futebol, radialista, e mineiro. E aqui é o canal Levi Lafretá, a notícia por outros olhos. Boa noite, boa noite mesmo, de Levi Lafretá. E vamos torcer, para que amanhã, os jogadores do Galo, tenham assistido, as partidas deste final de semana, para eles, voltarem a jogar, a Lacudê. É isto mesmo, porque, com o Cudê, não faltava vontade. O que é que está acontecendo agora, depois que, anunciaram, como será a SAF? é a pergunta que eu deixo no ar. Boa noite.